Donald Trump vai pra cima da OTAN e também do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Pois é, um grande impasse envolvendo o governo brasileiro, o Supremo Tribunal Federal do Brasil e a posse do presidente americano já está praticamente acontecendo, ou prestes a acontecer, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos agora vão exercer uma pressão muito grande sobre a OTAN. Tem muitos países da Europa em relação ao seu financiamento e também de uma potencial guerra aberta entre a Europa e Rússia, que demandaria, sem dúvida nenhuma, também esforços dos Estados Unidos. Mas Trump já está deixando um recado muito claro das condições que precisam ser cumpridas para os Estados Unidos entrarem nessa guerra caso a Europa não queira ser abandonada. Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também lembrando que nós estamos nos últimos dias para o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Se você quiser comparecer com o cupom de desconto aí, KIN20, você vai poder clicar no link e comprar com 20% de desconto o seu ingresso para o Congresso Nacional do MBR. Bom, eu quero começar esse vídeo reagindo a uma entrevista concedida pelo presidente, vice-presidente eleito, J.D. Vance, em relação à OTAN e à postura dos Estados Unidos, também considerando Elon Musk e a sua rede social, o X, o Twitter. Vamos lá. O líder, I forget exactly which official it was within the European Union, but sent Elon this threatening letter that basically said, we're going to arrest you if you platform Donald Trump, who, by the way, is the likely next president of the United States. So what America should be saying is, oh, if NATO wants us to continue supporting them and NATO wants us to continue to be a good participant in this military alliance, why don't you respect American values and respect free speech? Vamos lá, né? Isso aí foi antes das eleições, né? Tanto que ele fala aí o provável, o próximo presidente é o Trump. E se a OTAN quer que os Estados Unidos continuem sendo o principal financiador, o principal apoiador da OTAN, não faz sentido, né? Ele disse que um representante lá da União Europeia colocou que o X seria banido da Europa caso a plataforma promovesse Donald Trump, caso a plataforma desse espaço para Donald Trump. E aí, o que o J.D. Vance coloca? Se a Europa, por meio da OTAN, quer continuar tendo o apoio dos Estados Unidos, quer continuar contando com o dinheiro do pagador de impostos americano, você vai ter que também compartilhar dos valores fundamentais dos Estados Unidos, incluindo a liberdade de expressão. Não dá para a Europa contar com a proteção dos Estados Unidos, principalmente em relação ao iminente conflito com a Rússia, se vocês violam um valor que é fundamental para a gente, que é a liberdade de expressão. Se vocês ameaçam censurar uma rede social, caso essa rede social, né? Vamos lembrar, Trump tinha sido banido do X, que aí retomou a sua conta, né? E aí você fala, olha, se uma empresa sediada nos Estados Unidos conceder de volta a conta do próximo presidente dos Estados Unidos, vocês vão ameaçar ou vão banir essa plataforma? Isso, evidentemente, é um ato de agressão, não apenas contra a empresa, mas contra os Estados Unidos, contra um valor fundamental dos Estados Unidos, que é a liberdade de expressão. E ele continua. Então o que ele está colocando, né? O poder dos Estados Unidos da América, ele vem com algumas, né? Ele chama de strings attached, né? Com algumas correntes, né? Com algumas ligações, algumas condições sem a qual não é possível que esse poder seja exercido. Se vocês querem o poderio militar e econômico dos Estados Unidos, vocês precisam respeitar valores fundamentais, como a liberdade de expressão. Ainda mais agora que se desenha que o Elon Musk, ele receba um cargo equivalente ao cargo de ministro, né? Que nos Estados Unidos se chama secretário, mas no Brasil ele seria um ministro de Estado do governo de Donald Trump, né? Tem se falado muito na imprensa americana que o Elon Musk pode vir a ser um dos ministros do governo Trump. Quando a maior parte das empresas escolheu ficar ao lado do Partido Democrata, da Harris, o Elon Musk apoiou abertamente o Trump e agora deve se transformar em ministro. E veja só como muda a postura da OTAN, muda a postura da União Europeia, agora com a vitória do Trump concretizada, né? O secretário-geral na Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, parabenizou o Donald Trump nessa quarta-feira por ter sido eleito presidente dos Estados Unidos e enfatizou que os membros da aliança estão aumentando seus gastos militares, uma resposta a uma crítica persistente de Trump à aliança ocidental. Ele dá os parabéns ali para o Trump e diz o seguinte, dois terços dos aliados, dos países da OTAN, agora gastam pelo menos 2% do seu PIB em defesa, que tinha sido uma demanda do Trump. Trump falou, é sacanagem vocês contarem com financiamento americano, com poderio militar americano, isso aqui é para ser uma aliança, é para todo mundo contribuir, não estou dando ajuda humanitária para a União Europeia, eu estou numa aliança militar. A aliança militar pressupõe que vocês também têm um poderio militar. Não fiz um acordo para proteger países sem exército, para proteger países sem armas, não. Fiz um acordo, uma aliança, para que caso eu, Estados Unidos, seja atacado, a Europa também tenha poderio militar para me ajudar, para reagir. E vocês não estão investindo o suficiente no PIB para isso, para justificar essa aliança. Está desigual. O pagador de imposto europeu está saindo na vantagem em relação ao pagador de imposto americano. E aí ele vai lá. Estão gastando 2% do PIB em defesa, e os gastos e produção de defesa estão em uma trajetória ascendente em toda a aliança. Por meio da OTAN, os Estados Unidos têm 31 amigos. Ao mesmo tempo, ele apontou que os desafios que a aliança militar está enfrentando agora, referindo-se, entre outros, ao crescente alinhamento da China, Rússia, Coreia do Norte e Irã. Aliás, não sei se vocês viram essa notícia muito bizarra, de que a Coreia do Norte, a aproximação entre esses países realmente está muito forte, Irã, China, Coreia do Norte e Rússia. Tanto que a Coreia do Norte enviou 10 mil soldados para lutar em favor da Rússia, num ato extremamente agressivo, principalmente para a Coreia do Sul, que passou a considerar a hipótese de auxiliar a Ucrânia diretamente nessa guerra. Ou seja, é uma réplica da Guerra Fria. A Coreia do Norte quer entrar em guerra com a Coreia do Sul, e aí os dois países, para não entrar em guerra diretamente, vão guerrear na Guerra da Ucrânia. Pela primeira vez, como tem restrição de internet na Coreia do Norte, o regime mais fechado do mundo, um exemplo de comunismo, pela primeira vez, eles estão tendo acesso à internet livre e aberta. E aí saiu uma notícia que os soldados da Coreia do Norte ficaram viciados em pornografia, no meio do campo de batalha. Tipo, meu Deus do céu, olha o nível de bizarrice. O regime é tão fechado, mas tão fechado, que o sujeito, numa trincheira de guerra, fica viciado em pornô. Enfim. Bem-vindo ao site pornô. Outra notícia aqui, dessa vez, do Mário Sabino, do Metrópolis. Trump diz que Elon Musk precisa ser protegido. Má notícia para o Supremo Tribunal Federal. Elon Musk é um novo querido de Donald Trump, e essa não é uma boa notícia para o STF e, por extensão, para o governo Lula. Além de querer dar um cargo oficial de recompensa ao seu mais generoso e poderoso cabo eleitoral, o de cortador de custos na máquina federal, o presidente eleito dos Estados Unidos o houve para quase tudo. Há poucos dias, Donald Trump incluiu Elon Musk, cuja Starlink ajuda a Ucrânia na guerra contra o invasor russo, em uma reunião telefônica com o presidente Volodymyr Zelensky, do qual ninguém sabe o teor. Na mais recente fotografia da família Trump, feita logo após a vitória eleitoral, Melania não aparece, que é a mulher do Trump. Mas lá está o dono da Tesla, da Starlink e do X. A imagem ilustra a declaração de amor que Donald Trump fez no seu primeiro discurso como presidente eleito. E vamos lá. Um ponto que tem preocupado o Supremo Tribunal Federal. Há rumores aí de que já foi feito nos bastidores e será oficializado um convite para que Jair Bolsonaro assista, esteja presente na posse de Donald Trump. Qual é o problema? O passaporte de Jair Bolsonaro encontra-se nas mãos de Alexandre de Moraes, que foi duramente criticado por Elon Musk e, aliás, você teve, inclusive, um grupo de deputados do Partido Republicano, liderado por uma deputada que foi reeleita nessas últimas eleições americanas de 2024 e pediu para que o Alexandre de Moraes seja proibido de pisar nos Estados Unidos e que chamou os outros ministros do Supremo Tribunal Federal de cúmplice. Muito bem. Donald Trump, estando próximo de algumas autoridades de direita brasileiras, deputados e senadores, estando próximo de Elon Musk, sendo do mesmo partido dessa deputada que lidera um grupo de deputados do Partido Republicano, ele sabe e entende o contexto de um convite para Bolsonaro assistir a sua posse lá nos Estados Unidos. E aí fica a pergunta, o que o Alexandre de Moraes vai fazer? Ele vai liberar o passaporte para que Bolsonaro possa volte a ser livre para viajar para qualquer país do mundo? Essa seria a alternativa mais benéfica para o Bolsonaro. Ele vai bater o pé e dizer não para um dos homens, se não o homem mais poderoso do mundo hoje, Donald Trump, futuro presidente dos Estados Unidos, é uma situação que não é boa para o Bolsonaro, mas também é uma situação constrangedora para o Supremo Tribunal Federal e para o governo brasileiro. O presidente dos Estados Unidos chama uma pessoa para sua posse e essa pessoa é proibida de ir porque está com o passaporte retido pelas autoridades do seu país. Existe uma alternativa intermediária. Ninguém ganha muito de lá, ninguém ganha muito de cá, que seria o Alexandre de Moraes excepcionalmente deixar o Bolsonaro assistir lá a posse do Trump, mas com a determinação de que logo após a posse ele volte ao Brasil e devolva o seu passaporte para o Supremo Tribunal Federal. De todo modo, meus amigos, está aí desenhado um embrólio que não se sabe como vai resolver. O nome da deputada que pediu para que o Alexandre de Moraes seja proibido de pisar nos Estados Unidos é Maria Elvira Salazar e ela foi reeleita para o terceiro mandato pela Flórida e ela é uma congressista conhecida pela sua postura firme em relação a ditaduras socialistas como de Cuba, Venezuela e Nicarágua e uma das responsáveis por dar publicidade e levar a Câmara dos representantes dos Estados Unidos os Twitter Files e deram todo aquele escândalo lá que todos vocês já bem conhecem. Beleza, gente? Um abraço e até mais. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei. Tanto passando na universidade como para fazer o trabalho de conclusão de curso como depois na minha carreira profissional como comentarista político colunista de jornal e depois vencendo duas eleições de deputado federal foi fundamental ler e escrever com qualidade absorver o máximo possível dos livros que eu lia e também poder escrever primeiro redações e depois três livros já publicados todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time das pessoas que possuem habilidade de ler de escrever de absorver aquilo que estão lendo de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita se você se interessou é só você clicar no link da descrição do vídeo.